Feliz sábado pastor Elmar, estou super feliz por estar começando mais um sábado e é muito bom a gente começar com Deus, porque realmente ele fez esse dia para a gente, para o nosso descanso e para uma lembrança tão grande da sua criação. Deus está sempre perto da gente e hoje como não pode faltar, tem uma historinha bem legal para vocês. Você sabia que só Cristo pode limpar os nossos pecados? É, o título de hoje é Cristo apaga os pecados. Você tem muitos pecados? Na realidade, todo mundo é um pecador, todos são pecadores, desde que o pecado entrou no mundo. Infelizmente, a gente tem que conviver com isso. Eu tenho aqui comigo, vou mostrar para você, uma folha. O que que tem nessa folha aqui? Eu vou mostrar aqui na telinha para vocês. O que que a gente tem nessa folha? Dá para você ver? Nossa, parece que ela está riscada. Vamos dizer assim, ela está suja, né? Porque isso não é nem desenho, não é nada. E como que a gente pode limpar essa folha? Sabe como que a gente pode limpar? Com isso aqui, ó. Eu risquei com isso aqui, com um lápis. Nós podemos limpar essa folha com uma borracha. Você gosta de apagar? Então, eu vou apagar aqui tudo que eu risquei. Então, a gente vai apagando, apagando para não, pode ter que tomar cuidado para não amassar a folha. Você tem caderno, você sabe, quando a gente vai apagar alguma coisa no caderno, a gente tem que tomar o maior cuidado para não rasgar a folha. Tem gente que escreve tão forte, tão forte, que acaba até rasgando a folha, de tão forte que escreveu. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, a gente vai apagando. Vocês estão vendo que está saindo tudo? Ai, estou ficando muito feliz com isso. Vou apagar tudo aqui, ó. Tem mais um pouquinho. Falta pouco, gente. Falta pouco. Vamos lá. E dependendo da borracha também, pode borrar todo o seu trabalho, não é? Todo o seu papel. Aqui, a gente já está terminando de apagar toda aquela sujeira. E eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Terminando, terminando. Ufa, acabei. Vamos limpar essa folhinha. Vou pôr aqui no cantinho a sujeira. E olha como ficou a nossa folha agora. Vamos mostrar aqui para toda a galerinha. Ficou limpa a minha folha. Olha só. Sabe o que acontece? Quando Deus criou esse mundo, nosso corpo, nossa vida, nossa mente, era como essa folha de papel. limpinha, limpinha, branquinha, sem nada de mancha. Mas por causa do pecado, como eu falei no início, o pecado entrou no mundo e começou a manchar a nossa vida. Muitas vezes, por escolhas que fazemos. Isso tudo representa. Aqui representa a nossa mente. O nosso corpo. Aquilo que Deus criou. O lápis, riscando a folha. Posso fazer riscos e mais riscos. É o pecado entrando na nossa vida. Só que Jesus, eu vou falar que Jesus representa a borrachinha aqui na minha mão. Um pouco suja a minha borrachinha, né? Mas não tem problema. O importante é que ela limpa. Ela tira todos os pecados. Jesus, ela limpa toda a sujeira do papel e limpa também os pecados. Jesus é essa borracha. Eu sou essa folha de papel, que também pode ficar sujinha, manchadinha. Jesus vem com a borracha, limpa todos os meus pecados. Que coisa maravilhosa. A gente tem um Deus que limpa os nossos pecados. Na Bíblia, eu tenho uma Bíblia aqui comigo. Vou colocar o meu óculos e vou ler um texto da Bíblia para vocês. Que fala o seguinte. É no livro de João, capítulo, deixa eu ver o capítulo aqui direitinho, capítulo 1, o verso 29, que diz assim. No dia seguinte, João viu Jesus na direção dele e disse. Jesus estava vindo para a direção de João e ele disse assim. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agradeça a ele a cada dia, porque se você fizer alguma coisinha de errado, você pode pedir perdão que ele vai perdoar seus pecados. Ok? Que Deus te abençoe, te dê um sábado muito feliz e radiante perto de Jesus e te encontro no próximo Feliz Sábado.